Cobrança feita, bola na área, afasta a defesa, voltou, olha a chance, perde esse lance para o patrocinense, estão saindo pelo lado de lá. Lá vai o patrocinense outra vez, agora, passou Bonito, passou por dois, o Marcos tocou na área, Marcudinho, gol e é a Grena. Ah, jogada espetacular do Matheus Santos, tocou no meio da defesa, o Marcos Vinícius entrou e colocou na saída de Giovani, aos dezesseis e quarenta, patrocinense faz um a zero, Zé Loi. É, e o Marcudinho tem que dividir o bicho com o Matheus Santos, é uma jogadaça do camisa certo do patrocinense, levou, foi levando o sessão. Outra vez para o Matheus, Gustavo cresce na boca do gol, nossa senhora, perdeu agora o gol mais feito, o Marcos Vinícius. O Marcos está aqui, Gustavo Tonoli, olha a chance, a batida, Wesley, chutou forte, rasteiro. O Matheus, o Matheus, o Patrocinense, olha a boa chance, chute espetacular aí do Tomás. Olha lá o Rio Branco chegando, pode ser, espalma, Edson, sensacional o chute. Feita a cobrança, foi na linha de fundo lá o atleta do patrocinense, olha a bola na boca do gol, pela linha de fundo, mas... Passa então para fazer a cobrança, bola cruzada na boca do gol, gol! Do Rio Branco no último minuto, e me parece que foi contra, hein? O Wesley foi quem tocou na bola. Agora, me pareceu contra, mas o Wesley, aos cinquenta minutos, em cima do laço, porque vai terminar o jogo, Zé Loi. É, uma fatalidade, né Luiz? Uma falta cobrada de longa distância, a bola viajou, acabou encontrando a cabeça. Legendas por TIAGO ANDERSON